Olha o Fiat que vai passar aí, ó, Alfa Romeo, ó May they still be the same For as long as we live That you'll always be there At the end of my prayer Alô, meu povo! Estação da Metra aqui à direita O nome dela é Wilmet É o nome do subúrbio Bonito, né? Estamos na Green Bay, Green Bay Road Estou indo filmar o subúrbio e a casa novamente de Home Alone Esse ano aqui eu vou fazer um vídeo especial de Natal com o Home Alone Com uma casa, esqueceram de mim Vai passar um metro aí, vamos ver É o nome do subúrbio e o sol Combina o bordo É o nome do subúrbio e o subúrbio e o sol Com a área do subúrbio e o sol E o vale o 끝 que eu amo É aqui que eu amo É aqui que eu amo Eu amo, meu irmão Eu amo eu, meu amigo É aqui que eu amo O semáforo abriu antes, um metro vem vindo, mas ele deve parar lá, naquela estação, então a gente não vai vê-lo aqui à direita. As cancelas estão fechadas, está pitando, diz que ele vem vindo aí, mas pelo retrovisor eu já não vejo mais, então ele parou lá e segue. Já usei o metro duas vezes em quatro anos, é muito pouco, mas a minha, três vezes foi usado, mas a minha experiência foi positiva, tem gente que usa todo dia, na ida e na volta. Olha essa estação que bonita, essa deve ser de Kennyworth, está ali a placa da avenida, na barra do semáforo aí, está escrito Kennyworth Avenue, então a estação é Kennyworth, exatamente, eu estou vendo escrito lá. Eu estou na faixa errada, vou ter que manter aqui. Uma vez errado, não adianta querer voltar do outro lado que está o trânsito. E a gente vai conhecendo o bairro de Wilmette, a Avenida Grande aqui. Bonita, as casas aqui são muito bonitas. E aqui tem, diferente de muitos, aqui tem o L também, é ruim aí, olha, muito bom. Velocidade máxima é 20, porque tem a escola aqui, né, pelo jeito, é. É parque, não, é uma escola pequena, a direita aí é uma escola pequena. De vez em quando a música dos anos 50 cai bem, né? Eu gosto. Eu tenho essa opção aqui no rádio, Sirius. Rádio via satélite. As linhas da meta estão aí, ó, atrás da árvore, ó. Nós estaremos entrando em Wilmette. Nome de subúrbio aí, ó. Flaquinha marrom ali à direita. Village of Wilmette. Então, ali pra frente já tem a estação da meta, né, de Wynnecke. Polícia de Wynnecke aí à direita. A casa última venda da casa. A casa home alone foi concluída em 2 milhão 750 mil dólares. É uma baita de uma casa num excelente subúrbio de Chicago. De Illinois, desculpa. Região de Chicago, mas é subúrbio de Illinois. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A esquerda de Tijolinha à Vista que vocês estão vendo é o Grand Food Center Um supermercado do qual eu já fiz vários deliveries e a companhia ainda entrega E é o mercado que também aparece no filme Esqueceram de Mim Onde o Macaulay vem comprar alguma coisa Mostra uma moça no caixa Então você virou aqui, tem esse viaduto aqui que é da linha do trem Tem essa Lincoln Navigator branca, bonita aí E virou à esquerda ali e já está na casa A casa fica na Lincoln Avenue Esses são os vizinhos dos Macaulay Stars Eu vou estar fazendo a filmagem aqui a pé Já tem gente ali tirando foto ali A direita na grade preta Opa, a pessoa entrou lá dentro Então não dá, não está filmando A pessoa que deve estar A pessoa que mora, trabalha, sei lá Agora eu vou ali pro centrinho Dantal Estacionar o carro Vou passar pela igreja ali E vou vir fazer uma filmagem a pé E talvez com o drone Talvez Olha lá a casa Jolinho A casa passou por uma reforma de lá pra cá Já tem mais de 25 anos Quase 30, eu acho Então não tem mais a garagem No filme Esse caminho aqui Levava na garagem ali Tem um campinho de futebol ali Então eu vou fazer essa filmagem aqui Hoje a pé Está aí à direita de vocês A igreja Vou tentar entrar nela Também E hoje que eu fui ver que tem outra igreja ali E eu já vim aqui muitas vezes Você vê que eu fico prestando só atenção na igreja Aqui do lado direito Temos uma casa à venda aqui E aqui é o centrinho aqui de Weineken E aqui é o centrinho aqui de Weineken E aqui é o centrinho aqui de Weineken